Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encantam, meu nome é Mike, o alemão de cozinha, que fala tudo errado, mas vocês me entendem do mesmo jeito, então hoje está com uma receita super alemã, eu vou fazer uma cuca de ameixa com massa podre, por que se fala massa podre, eu não sei, na Alemanha é Milbeteig, é bem diferente, mas que elas precisam, e como se faz isso, eu vou mostrar como sempre aqui, para a minha cozinha, para a nossa cuca de ameixa, precisamos mais ou menos um quilo de ameixas, 400 gramas de farinha de trigo, precisamos 130 gramas de açúcar, 270 gramas de manteiga, um ovo, meia colher de chá de essência de baunilha, precisamos 7 gramas de farinha de bolo, tá, casca de um limão ralado assim, tirei um pouquinho, uma pitada de sal e mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, vamos misturar todos os nossos ingredientes secos, então açúcar, também o sal, nossa raspa de limão e nosso fermento para bolo, tá, vamos dar uma misturadinha, assim, para vocês, para você, né, quem não sabe fazer massa podre, é o truque assim, sempre marca para vocês, 3, 2, 1, 3 partes de farinha, 400 gramas, 2 partes de manteiga e 1 parte de açúcar, assim vocês conseguem fazer massa podre muito boa, tá, então eu estou misturando a primeira parte aqui, isso, depois vou bater meu ovo aqui dentro, vou colocar aqui, minha essência de baunilha, vou tirar assim, e também a manteiga, e vamos começar, a manteiga é da geladeira, ela está super gelada, mas ela precisa ser assim, tá, não me vem com manteiga macia, mole, assim, quente, né, então não vai dar certo, tá, então, vai ficar um pouquinho difícil no começo, né, para deixar essa manteiga mais amigável, mas vai dar tudo certo, o resultado vai ficar maravilhoso, quem tem a máquina, pode fazer com a máquina, né, eu faço com a mão, tá, então, pessoal, eu queria uma perguntar para minha mulher na câmara, você sabe por que se chama massa podre? Não. Ok. Então, você sabe a mesma coisa que eu. Nada. Nada, então. Então, pessoal, a boa coisa da massa podre é assim, agora eu já tenho a farofa pronta, tá, vou pegar aqui um terço, tá, para depois colocar em cima, vou colocar aqui, e o resto continua amassando e vai virar a massa, né, isso é uma coisa boa, e a gente não precisa esperar, porque é uma massa com farinha de bolo, né, então não precisa crescer a massa nada. Farinha de trigo, é isso? É, farinha de bolo, desculpa, fermento de bolo. Tá. Isso aí, né, eu vou continuar aqui amassando e fazer a massa. Agora, nossa massa aqui está pronta, a massa podre, agora o Google já me ajudou um pouquinho, porque é massa podre, então, é uma massa francesa original, tá, e minha versão é assim, o padeiro ficou podre de raiva, porque não deu certo a primeira massa aqui, né, porque ela não deu liga antigamente, então, por isso, é massa podre, né. Uhum, ela tem três tipos específicos, né, e o nome dela em francês é patebre seca. Para todo mundo que sabe francês, agora, mais uma palavrinha aprendido. Para quem quer aprender, né, mais uma palavrinha e de onde essa massa veio. Uhum. Mas acho que a gente já poderia meio que ter adivinhado, porque eles adoram manteiga, né. As franceses. Aham, eles adoram, tudo leva manteiga na França. Eles são muito amanteigados. Esses são. E o alemão aqui tem um décimo dia francês, quanto? Um quinto? Um oitavo. Um oitavo. Eu sempre esqueço qual é a metade. Uma bisavô minha veio da França, mas ela veio da região de Estrasburgo, que é da fronteira para a Alemanha. Então, eu acredito que eles também tem um pate alemão dentro de si, né. Só agora eu tô fazendo aqui um pouquinho de direito. Tenta fazer a bordinha, né. Vocês pegam aqui. A gente tá bem a bordinha, né. Uhum. Fica bem bonitinha. Eu amo fazer essa massa, gente. Essa massa é muito boa pra fazer com frutas, né. Essa, principalmente essa que o Mike fez, tem a mais salgada, tem um pouquinho doce e a super doce, né. As duas doces levam ovos e essas massas são boas pra frutas, né. Pra doces, né. Uhum. Mais uma ajeitadinha, tá. Ela vai pra 15 minutinhos na geladeira. Porque ela precisa desfriar de novo. Uhum. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu já tô até aqui lutando com os sementes do caroço, como chama? Caroço. Caroço pra tirar, isso meio durinho, tá. Mas claro, né, não pode deixar dentro. Então, eu corta. Eu corta em praticamente oito pedacinhos, assim, tá. Pra depois, posso fazer o desenho. De leque? Em formato de leque, deitado? Com uma maçã? Isso. Ah, eu esqueci de falar antes pra vocês, eu colocou na forma manteiga, tá. É, antes de botar a massa, né. Untou a massa, a forma. Isso. Antes de fazer a massa, coloquei isso. Então, mas é isso aí, pessoal. Eu vou agora terminar, fazer isso aqui com minhas ameixas. E logo lá, vamos continuar. Colocou tudo aqui em pedacinhos. Agora eu vou colocar meu açúcar mascavo aqui em cima. Tá? Mais duas colheres. Dá uma misturadinha. Deixa nossas ameixas um pouquinho mais doce, né. Então, depois, agora já podemos tirar nossa massa da geladeira. O forno tá pré-aquecido em 180 graus. E lá, nossa, nossa, nossa coca vai ficar mais ou menos 40, 50 minutinhos dentro, ó. A massa tá aqui e agora vamos começar a montar, né. Quem tá de preguiça, pode jogar também tudo em cima. Também não vai fazer muita diferença, porque depois a gente não vai ver mais. Que a farofa vai em cima mais claro, né. Fazendo um videozinho. Vamos fazer mais ou menos bonitinho. Eu vou agora finalizar aqui. Logo, logo vou mostrar pra vocês como aparecem todos esses ameixas lado a lado. Tá tudo montado, tá? E agora vamos colocar nossa farofa em cima. Deixa bem separadinho em todos os lugares. E daí já pode ir no forno. Olha só. Super rápido, né. Claro, sem cortar as ameixas, mas é isso aí. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só, o forno daqui a pouco com o resultado. Então, pessoal, eu tirei do forno, estava exatamente 48 minutinhos no forno. Olha como é assado aqui no lado, a borda, bem bronzeado, bem gostoso. Agora falta só uma coisa pra finalizar. Colocar um pouquinho açúcar confeteiro. Pra ficar ainda mais bonito. Então, pessoal, eu espero que vocês gostaram dessa receita. Por favor, deixe seu like, faça seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado até... Muito obrigado por assistir. Até na próxima. Tchau, tchau.